Que saudade companheiro, saudade da minha querência, saudade do meu Rio Grande do Sul Deixei distante a minha querência, e vim cantar pra vocês minha gente Venho trazendo em minha bagagem, muita coragem e força na mente Eu venho lá do sul do meu país, berço do herói Sepete Araju Terra do Grande Bento Gonçalves, General Neto, Canavarro e Garibaldi Homens e raça do meu Rio Grande do Sul, eu vim de lá, bem do sul deste país Sou um gaúcho feliz que canta os quatro ventos Sou de uma raça que só promete o que pode, onde um fio de bigode Oi Lairai, ainda é documento É isso aí minha gente, neste chote xará e timbaúma estão convidando A todo o nosso povo brasileiro para visitar o nosso Rio Grande do Sul Quem não conhece o torrão gaúcho, tá convidado pra nos visitar Em qualquer rancho que você bater, sempre tem alguém pra lhe mandar entrar Eu sou dos vagos onde sopra o milano, terra do vinho, do churrasco e chimarrão De gente boa e hospitaleira, que sabe honrar a nossa bandeira E defender na hora de precisão Eu vim de lá, bem do sul deste país Sou um gaúcho feliz que canta os quatro ventos Sou de uma raça que só promete o que pode, onde um fio de bigode Oi Lairai, ainda é documento Eita, chotezinho gostoso Até parece que estou lá no bailão do Recife arrastando a esfora com uma pena bonita Oh, coisa boa Sou descendente de farro ou pilha Povo caudilho que defendeu este chão Vivo feliz cantando aquilo que sinto Por amor ou por instinto, divulgando a tradição Canto as belezas das chinocas da querência E os costumes deste chão que me pertence Minha mensagem tem sentido verdadeiro É um convite pra que todo brasileiro Visite um dia nosso pago rio-grandense Eu vim de lá, bem do sul deste país Sou um gaúcho feliz que canta os quatro ventos Sou de uma raça que só promete o que pode, onde um fio de bigode Oi Lairai, ainda é documento É isso aí companheiro, vamos fechando a cordeira e ficando por aqui